Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Maltzeroso da Universidade Viral Santa Maria, seguindo com a disciplina de Fisiologia de Peixe aplicada à Psicultura. Nesta aula vamos tratar de receptores de sistema nervoso. Algumas propriedades gerais da recepção sensorial. Os órgãos sensoriais possuem receptores sensoriais e a função geral deles é responder os estímulos, convertendo esses estímulos em impulsos nervosos. Para diferentes estímulos haverão diferentes tipos de receptores. O estímulo vai provocar um potencial receptor que vai ter uma resposta graduada. Se esse potencial, essa resposta alcançar o limiar, ou seja, se for o estímulo mínimo necessário, desencadeia o potencial de ação no neurônio sensorial. Se não for suficiente, se não atingir o limiar, não vai gerar um potencial de ação e é como se o animal não percebe o estímulo. Na recepção sensorial, então, nós temos o potencial de ação, ele é gerado no neurônio sensorial, segue por vias sensitivas até o encéfalo e ou medula espinhal, onde ocorre a interpretação da sensação. Aqui, apenas destacando dois tipos de receptores. Os receptores, eles podem ser de adaptação lenta ou de adaptação rápida. Então, aqui, por exemplo, está mostrando, durante um determinado período, dado um estímulo, há um decréscimo pequeno e lento nessa percepção. Então, receptores para dor, por exemplo, praticamente não se adaptam, então, continuam gerando potencial de ação. Agora, um outro estímulo aqui pode fazer o quê? Temos um decréscimo acentuado e rápido. Então, ou seja, quando tem um estímulo, no início do estímulo, tem uma série de potenciais. Se o estímulo continua, já há uma adaptação. E quando termina o estímulo, outros potenciais. Isso aqui pode ocorrer, por exemplo, com uma variação de luminosidade. No início da variação, podemos ter vários potenciais de ação. Se, digamos, continua essa luz, essa mudança continua estável durante um certo tempo, os potenciais vão se reduzindo. E aí, quando voltar à condição inicial, tem uma nova geração de potencial de ação. Então, aqui, adaptação lenta e adaptação rápida. Aqui, temos uma classificação dos receptores, de acordo com a modalidade sensorial. Então, tipos de receptores, mecanorreceptores, estímulo de toque, pressão, própria recepção, que tem a ver com a posição de uma parte do corpo com relação à outra. Receptores vestibulares, seria a posição do corpo em movimento. Osmoreceptores, seria a parte de osmoregulação. Receptores auditivos, pressão, termoreceptores para calor e frio. Eletro-receptores, os que possuem campos elétricos na água. Não só na água, também, campos. Geração de sinais elétricos em outros animais também. Receptores para gosto, paladar. Paladar, são vários tipos aqui. Receptores olfativos, aqui está falando de no ar, mas pode ser na água também. Fotoreceptores para luz e magnetoreceptores para a posição do campo elétrico. E aqui é um mecanismo de transição, que não vai nos interessar no momento. Receptores para dor, aqui são os nossos receptores. Então, aqui tem um trabalho, que fizeram um catálogo aqui, de vários tipos de características que existem em vertebrados terrestres e também que aparecem em peixes. Então, a presença de receptores, nociceptores, vias para o sistema nervoso central, processamento central, receptores para fármacos analgésicos, ou seja, que reduziriam a resposta à dor, respostas fisiológicas, etc, etc. Vários, vejam aqui nos vertebrados, e se observam nos peixes também. Aqui está mostrando também encefalópteros e crustáceos, que não é o nosso caso aqui. Contudo, existem pesquisadores que não aceitam que peixes sintam dor. Dizem que peixe tem resposta nociceptiva, uma resposta aversiva e estímulo lesivo, mas que eles não teriam uma interpretação tal que nós poderíamos chamar isso de dor. É um outro tipo de avaliação. Simiorreceptores estão relacionados com gosto e olfato. Então, estão encontrados pele, barbilhões, fósseis nasais. É um pouco difícil mencionar o fato aqui em ambiente aquático, mas o que tem se considerado é que nas fósseis nasais, que os peixes apresentam aí na região da cabeça, apresentam fósseis nasais. E ali dentro, então, tem o epitélio olfativo ou roseta olfativa e tem os receptores, aí tem conexão com o cérebro. Então, isso aqui, apenas nessa parte, seria considerado olfato. A outra parte, no caso, poderia ser na pele ou barbilhões, seria relacionado com gosto. Às vezes, algum tem na cavidade bucal também. Vado sanguíneo de tecido, percepção de íons, por exemplo, concentração de hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, que são quimio-receptores mesmo. Não dá para falar de gosto e olfato. Então, aqui, nesse livro aqui, está mostrando num bagre americano, um catfish de canal, aqui, onde estão localizados os botões gustativos. ou com sensação para substâncias químicas, ao longo de toda a pele. A superfície corporal e a região bucal. E o epitélio olfatório teria, então, células receptoras de conexão com as plantas. Então, essas sensações aqui, de gustação e olfato, estão relacionadas com reprodução, migração, alimentação, reconhecimento de predadores. Mecânio-receptores. Aqui, no caso, mencionando sobre o ouvido interno, existem as células ciliadas. Então, as células ciliadas, elas têm esse formato aqui, têm cílios, certo? Um cílio maior, aqui nos cílios, cílios menores, estereocílios. E aqui, existem canais de potássio mecanossensíveis. Ou seja, vão abrir ou fechar, dependendo da inclinação. Então, quando há uma inclinação em direção ao quino cílio, abre mais esses canais de potássio. Há entrada de potássio, despolarização, ou ativação desse mecanoreceptor. Há também entrada de cálcio. Então, liberação do neurotransmissor para o neurônio sensorial. Então, aqui temos um aumento na quantidade de potenciais sendo desenvolvidos. Aqui, tem uma ativação. E aqui, quando tem uma inclinação para o outro lado, então, ficam mais fechados esses canais, entra menos potássio e fica mais difícil ser despolarizado. Menos liberação do neurotransmissor, menos potenciais. Então, aquelas células auxiliadas estão localizadas, nós vamos ver, na parte relacionada com o ouvido interno, relacionada com percepção do som pelo ouvido, e também vamos ver aqui em outro lugar também. O som, a percepção do som em muitos peixes também é auxiliada pela bexiga natatória. Existe uma conexão da bexiga natatória com oxícolos, através de oxícolos, e fica na conexão com o ouvido. Então, esses oxícolos aqui formam um aparelho de Weber. Então, aqui nós temos o ouvido interno, onde tem, digamos, as células auxiliadas para captação de som, a bexiga natatória, e aqui os oxícolos de Weber, que fazem, então, essa conexão. Quando vibra a bexiga natatória, em função de algum som, esses oxícolos vibram e transmitem aqui para o sistema ósseo junto do ouvido interno. Aqui é um outro desenho, mostrando a bexiga natatória, aqui os oxícolos de Weber, fazendo contato com essa estrutura óssea aqui junto do ouvido interno. Então, o gás é mais compressivo que a água, vibra mais quando exporta o som. Então, em princípio, aumentaria a sensibilidade para frequências mais altas, sons mais agudos. Os peixes apresentam também neuromatos, ali também tem auxiliadas, e ficam na linha lateral e superfície do corpo. Então, aqui ó, na linha lateral, certo? Aqui dá para ver num jundiá, certo? Os poros aqui, estão vendo? Cada poro aqui dentro, dentro dessa cavidade aparece então os neuromatos. Dá para ver aqui ó, na linha lateral, aqui no salmão, certo? Veja aqui ó, na linha lateral, tem uma cúpula, tá? Com uma espécie de um gel, e aqui aquelas células ciliadas, certo? Que vão inclinar para um lado, para o outro, dependendo da corrente de água ou algum outro estímulo de vibração na água. Aqui nós temos então, a linha lateral poderia ter os neuromatos superficiais, muito difícil, porque estão muito expostos aqui, e seriam, seriam, digamos, lesionados facilmente por qualquer corrente de água ou movimento do peixe. Então, é mais provável que estejam dentro de, aqui, digamos, depressões, certo? Porque aí a água passa mais aqui em cima, entra aqui, mas não com tanta intensidade, então não destrói o neuromato. Ou ainda mais, se o peixe é daquele tipo que se movimenta bastante, uma truta, um um corimbata, um dourado, então nós temos o que aqui? O canal, certo? Então a água entra por aqui e vai ativar o neuromato e sai por aqui, quer dizer, então tem toda uma volta aqui, de modo que o neuromato não fique exposto diretamente a uma corrente de água. Aqui também é a mesma coisa. Bem, a linha lateral permite, então, estimar a direção e velocidade das correntes de água, evitar colisões do peixe com alguma outra coisa, com outros peixes, encontrar alimento, porque o alimento, digamos, se o peixe vai apredar um crustáceo, aquele crustáceo se movimentando na água, aquela vibração é detectada pela linha lateral. e do mesmo modo, podem evitar predadores, perceber a vibração de deslocamento de um predador e tentar evitá-lo. E o comportamento de cardume, ajuda no comportamento do cardume, um peixe vai percebendo o que o outro vai fazendo através da linha lateral. Os peixes possuem também os órgãos otolíticos, o sáculo e o trículo, que estão localizados aqui, o trículo e o sáculo, são câmaras, onde tem líquido dentro, e existem, e estão revestidas por aquelas células ciliadas. então ali dentro existe uma pedra feita de carbonato de cálcio e que conforme a posição do animal, ela pode estar aqui, se o animal se inclina, pode ficar mais para cá, ou se vira de cabeça para baixo, fica mais aqui, quer dizer, dependendo da posição do animal. E também os condutos, os canais semicirculares, que são aqui, aqui tem um canal, aqui tem outro, e aqui tem outro. Esse desenho não dá para ver muito bem, mas eles estão dispostos nos três planos. Então aqui está mostrando um canal semicircular, quando o peixe se movimenta, quando tem um movimento angular, um movimento em curva, então ocorre deslocamento do líquido que está dentro do canal, e isso vai fazer com que incline as células ciliadas que estão localizadas na região mais larga aqui do canal. Então isso é percebido como um movimento em curva do peixe. Bem, aqui temos divisões do sistema nervoso. Então o sistema nervoso central apresenta o que? O encéfalo e a medula espinhal, o cordão espinhal. Então eu prefiro chamar o encéfalo que cérebro. Bem, o sistema nervoso periférico, então tem o que? O sistema nervoso autonômico, neurônio do sistema nervoso autonômico, motores, neurônios sensoriais, o sistema nervoso autonômico, receptores do sistema nervoso autonômico, seria o que? O sistema simpático e parasimpático, e seus efetores. O sistema somático motor, neurônios referentes, e vão agir no músculo estriado, esquelético ou cardíaco. E aqui, receptores sensoriais, neurônios sensoriais, que vão levar, então, a informação para o encéfalo ou para a medula. E esses aqui, que são os motores, então eles vão receber os comandos da medula ou do encéfalo para ativar a musculatura. A medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela promove o controle da locomoção. Dependendo do peixe, o controle vai ser mais centralizado na medula ou não. Então, por exemplo, se nós considerarmos alguns peixes anguiliformes, como os cimbrancos, o mursum ou enguias, vamos ver que existe um controle maior da locomoção na medula espinhal do que no encéfalo. Se vocês, por exemplo, pegarem uma tilápia e seccionarem, logo atrás do opéculo, fizeram separar o encéfalo da medula espinhal, o animal praticamente não se mexe. Se vocês começam a abrir ele, por exemplo, fazer uma autópsia ou alguma coisa assim, poderá haver alguns pequenos tremores ou pouca coisa. No caso de um anguiliforme, vocês não conseguirão abrir o animal de tanto que ele se mexe. Tem que pegar uma espécie de um arame, destruir toda a medula para depois poder trabalhar com o peixe. É bem mais complicado. Aqui nós temos uma vista do encéfalo, certo? Do piaracto brachipomus. Então aqui a vista anterior, aqui temos o bulbo olfatório, o T aqui é o telencefalo, o teto óptico, veja que tem duas porções aqui, certo? Aqui o cerebelo, então uma só, e aqui a medula espinhal, tá? Uma visão dorsal, aqui uma visão lateral, bulbo óptico, telencefalo, teto óptico, cerebelo, aqui, M.O. seria a medula ombulongata, ou bulbo, e aqui seguiria, então, a medula espinhal. e aqui aparece o hipotálamo. Aqui uma vista ventral, tá? Basicamente a gente vê aqui o, a parte inferior do hipotálamo, tá? O resto aqui, o bulbo, e aqui, a medula espinhal, certo? para quem, quem ver o termo em inglês, medula, não é medula espinhal, medula é bulbo, em inglês é spinal cord, que é a medula espinhal. Bem, a parte mais posterior aqui do encéfalo, o rombocéfalo, contém o bulbo e o cerebelo. Então, o bulbo, ou medula oblonga, regula o sistema respiratório e cardiovascular, e ele é uma conexão entre a medula espinhal e o encéfalo, então, o local de passagem das vias neurais. O cerebelo, ele faz o controle de movimentos rápidos e precisos, mas não é o cerebelo que estimula diretamente a musculatura. O cerebelo ajusta os movimentos se for necessário. Então, ele, os sinais são enviados para o córtex motor, se necessário, para corrigir o movimento. E em peixes elétricos, está relacionado com a interpretação de eletroreceptores. O mesencéfalo tem o teto óptico, o tóris semicirculares e o tegmento. o teto óptico, então, com o nome já é mais ou menos óbvio, integração de informações visuais, mas também com outras informações sensoriais. O tóris semicirculares, informações auditivas e eletro sensoriais em algumas espécies. E o tegmento participa do controle motor. o tóris semicirculares, o tóris semicirculares, tem a parte posterior, que é o diencéfalo, e a parte anterior, o telencéfalo. Então, aqui no diencéfalo, que é a parte posterior do proencéfalo, que é a parte mais anterior, nós temos o pretexto, recebe projeções retinais e participa do controle de movimentos dos olhos. O hipotálamo, epitálamo pineal, então a pineal controla ritmos circadianos e secreção de melatonina. O tólamo, faz filtração de informações sensoriais e o hipotálamo, um monte de funções, controle da termoregulação, da osmoregulação, gestão de alimentos, estado emocional do peixe, sistema endócrino. E a parte mais anterior, do proencéfalo, o telencéfalo. Apresenta o palium, subpalium, amídalo, hipocampo e bulbo olfatório. O palium, recebe inteira informações sensoriais, o sulpale, o controle do movimento em funções relacionadas, a amídala relacionada com emoções, o hipocampo para a formação da memória e o bulbo olfatório para a interpretação de informações olfativas. Aquelas informações recebidas ali naquelas fotos nosais. Com isso, encerramos essa parte do receptor do sistema nervoso.